Música Aí o lote número um, boa sorte a todos, boas compras Sandander vendendo Jeep Renegade 1616 em lêem lão O incremento é de mil em mil, vamos socar um pau na violinha agora Quarenta e oito mil reais eu tenho de oferta, por enquanto, quem dá mais? Quarenta e oito eu tenho, a oferta por enquanto é do Adson 25 de São Paulo Quarenta e oito mil reais, ninguém mais? Quarenta e oito eu tenho, por enquanto, alô mesa Quarenta e oito mil reais eu tenho a oferta, autorizou E vou vender, do nenhuma? Quarenta e oito mil reais eu tenho de oferta, por enquanto Quarenta e oito eu tenho, e se não mais eu vou vender Dois e duas, é venda Trinta e seis, primo, press Preciso, doze e doze e leilão Vê, vê, vê você aí, que eu tô ficando um maluco, né meu? É Tá todo mundo louco Trinta mil e quinhentos eu tenho oferta Trinta mil e quinhentos eu tenho Trinta mil e quinhentos eu tenho oferta e vou vender, dole uma Trinta mil e quinhentos, trinta e um mil Trinta e um mil reais é de Votorantim? Uma Não, é Varginha, perdão É Varginha, Minas Gerais Trinta e um e quinhentos é São Vicente Trinta e um mil e quinhentos eu tenho oferta, por enquanto E se não mais eu vou vender Uma Trinta e um e quinhentos eu tenho de oferta, por enquanto E se não mais É Venda Vota e meia oito Jeta Doze e seis e sete leilão É sinistro É pequena monta, meu É pequena monta, meu amigo Olha aí, meu bem Olha que filha aí, meu Jeta Dezeis e sete, meu O incremento é de quinhentos em quinhentos eu tenho Trinta e oito mil reais Pequena monta, olha isso Olha que nave, meu Olha o teto solar dele, meu O Aladim Aladim Você com uma nave dessa lá em Mauá, hein, meu Hã? Eu ia ter pobre lá, né? Fala a verdade, hein? Ia catar todas Jeta Trinta e oito mil e quinhentos eu tenho lá de meia oito Trinta e oito e quinhentos eu tenho Trinta e nove e quinhentos eu tenho Trinta e nove e quinhentos eu tenho Trinta e nove e quarenta mil Quarenta mil reais eu tenho de oferta, brinco em quinhentos O Aladim O Aladim Ele ia falar tchau Quarenta mil e quinhentos reais por enquanto Não mais Quarenta e um mil Quarenta e um eu tenho de oferta por enquanto Quarenta e um e dois eu tenho Quarenta e dois mil reais eu tenho Quarenta e... Tá chegando Quarenta e dois mil reais eu tenho de oferta por enquanto Quem dá mais? Quarenta e dois eu tenho Quarenta e dois eu tenho de Bragança E quinhentos é Osasco É o Douglas 10 de Osasco Quarenta e dois mil e quinhentos eu tenho Quarenta e dois e três agora Quarenta e três mil reais eu tenho Quarenta e três mil reais por enquanto A oferta, oferta é Loca Pop de Osasco Quarenta e dois mil e quinhentos eu tenho Me dê papai Quarenta e três e quinhentos eu tenho Vou vender Dole e um Quarenta e três e quinhentos eu tenho Oferta por enquanto E se não mais eu vou vender Dole e dois Me dê papai Levou Quarenta e três e quinhentos Tive Esporte 1010 Ele não O incremento é de quinhentos em quinhentos Tem oferta Quatorze mil e quinhentos eu tenho Quem dá mais? Quatorze e quinhentos eu tenho de oferta por enquanto Não mais Quatorze mil e quinhentos Quinze mil Quinze mil reais eu tenho Quem dá mais? Quinze e quinhentos eu tenho Quinze mil e quinhentos Por enquanto Não mais Quinze mil e quinhentos eu tenho na Captiva Esporte Dezesseis mil reais eu tenho Quem dá mais? Dezesseis e quinhentos eu tenho Eu tenho A oferta por enquanto Alô Baiano 2 de Pará Paraupebas Lá no Pará, meu Dezesseis e quinhentos eu tenho Dezesseis e sete eu tenho Oferta por enquanto E quinhentos Dezesseis e sete Oferta por enquanto Não mais Dezesseis e sete mil Alô mesa Dezoito mil Dezoito eu tenho Dezoito eu tenho oferta Dezoito mil reais eu tenho Agora você pode vender Dezoito E quinhentos Dezoito e quinhentos eu tenho E se não mais eu vou vender Dole uma Dezoito e quinhentos eu tenho oferta por enquanto E se não mais eu vou vender Dole duas Dezoito mil e quinhentos reais É vendável Dote e cento e sete Bom era depois do leilão, né? Nossa senhora Comei aqui Vem o pai amado Cunhac, cerveja Cunhac, cerveja Cunhac, cerveja Meu Deus do céu Meu Deus do céu Dote e cento e sete GLS É gasolina, meu Tá aí, ó O incremento é de quinhentos e quinhentos Eu tenho oferta Vinte e dois Vinte e dois Vinte e quinhentos reais Eu tenho É de garça É de garça É de garça, meu Vinte e dois De quinhentos eu tenho oferta Não mais Vinte Ainda bem que aqui embaixo ninguém vê Vinte e dois De que eu estou pegando o condicional por enquanto É um pageirão, meu GLS Vinte e dois De quinhentos eu tenho E se não mais eu estou pegando o condicional Dole duas É condicional Lote número duzentos Ô, Jets É, meu É um Jetta Dois ponto zero Turbo Avisa aí que o airbag está danificado É isso aí Tem o airbag Os bags É, meu O bag É Airbags danificados É isso aí Os airbags Jetta Dois ponto zero No turbo Doze Treze Com o airbag É um incremento de quinhentos e quinhentos Eu tenho uma oferta de trinta e um mil e quinhentos De quinhentos reais de Santa Catarina Trinta e um mil e quinhentos reais Eu tenho de oferta E quem dá mais Trinta e um e quinhentos eu tenho Trinta e um mil e quinhentos Eu tenho de oferta por enquanto De Santa Catarina De quinhentos eu tenho de oferta por enquanto E quem dá mais Trinta e um mil e quinhentos reais De oferta Não mais Trinta e um e quinhentos eu tenho Linha mais Tô pegando o lance Condicional Dole uma Trinta e um e quinhentos eu tenho de oferta Por enquanto Dojeta Doze e treze E se não mais é condicional Dole de dois Trinta e dois Eu tenho trinta e dois é o luazinho de Taboão da Serra 32, eu tenho 32, diga lá tem uma importada aqui é, importada internacional bird o Newton e a Clary estão lá em Portugal estão mandando boa tarde pra nós boa tarde Newton e Clary, um abraço boa tarde Newton e Clary vocês devem estar em Portugal agora comendo aquele pastelzinho de Belém, meu pai tomando aquele vinho do Porto, fala a verdade no judia estão aí em Portugal, só um casal olha que beleza, aquele pastelzinho de Belém, o vinho do Porto que beleza, um abraço pra vocês aí em Portugal, falta 6 minutos pras 3, eu tô trincando de fome, mano é 2, é 2, é 2, é meu amigo 33 mil reais eu tenho de Taboão da Serra e vou pegar o lance condicional do Luma é do Lanzin, mandando a oferta 33, eu tenho 33 e se não mais é condicional do Liduas e 33 mil reais é condicional